Bem-vindos a mais esse vídeo sobre Lag Baomer. Esse dia tão especial que, inclusive, nossos sábios comparam com o dia sagrado de Yom HaKippurim. O dia do perdão, o dia que a Kadosh Baruch Hu perdoa todos os nossos pecados. Esse dia é comparado agora com o Lag Baomer. Por quê? Está escrito que Rabi Shimon Baruch Hu, ele costumava falar que ele sozinho poderia isentar o mundo inteiro de todo o dino, de todo o julgamento. Ele sozinho poderia salvar o mundo. O motivo disso é que Rabi Shimon Baruch Hu, ele dá a opinião dele que duas pessoas que fizeram um pecado juntos, que um não poderia fazer sem a ajuda do outro, de acordo com o Rabi Shimon Baruch Hu, os dois são isentos. Ele discute com o Chachamim, os sábios, os Chachamim, eles falam que não. Se duas pessoas cometeram um pecado juntos, os dois são haiavim, são culpados, e o pecado pertence aos dois. Para a gente entender isso melhor, tem um exemplo. Uma vez, uma pessoa que tinha um pardesse, ele tinha um campo, um jardim, muito bonito, com árvores, com frutas bonitas. Ele ia viajar e ele não sabia com quem ele vai deixar para cuidar do jardim dele, dos frutos daquele jardim. Ele teve uma ideia, ele tinha um amigo, que não acontece conosco, mas que ele era deficiente visual, e tinha um outro amigo, que ele não tinha uma perna. Ele falou, quer saber? Eu vou pegar esses meus dois amigos e vou pedir para eles ficarem de Shomrim, de guardas do meu jardim, do meu campo, no tempo, no período que eu estiver viajando. Esse homem viajou tranquilo, sabendo que os amigos dele estão cuidando do campo, e um belo dia, aquele homem que não tinha uma perna, falou para o outro guarda, que era deficiente visual, essas frutas desse campo são tão bonitas, realmente me dá vontade de comer elas. Logo, aquele cego, aquele deficiente visual, falou, por que você não vai lá, pega uma fruta, pega para mim também, e vamos comer elas. Ele falou, mas eu não consigo nem andar para comer dessas frutas desse jardim, como é que eu vou fazer isso? Eles tiveram uma ideia, os dois juntos, e aquele que não tinha uma perna, subiu no ombro do cego, e os dois juntos foram andando até o lugar das frutas, e pegaram todas as frutas do jardim, e começaram a comer todas as frutas. Quando chegou o dono do jardim, depois de tanto tempo de viagem, ele viu o jardim dele sem frutas. Comeram todas as frutas do jardim, como é que pode ser isso? Ele perguntou para os guardas, como pode ser, o que aconteceu? Cadê as frutas do jardim? Aquele que não tinha uma perna, falou, olha, não é minha culpa, eu não consigo nem andar para pegar as frutas, não fui eu que comi. Aquele cego falou, olha, com certeza não fui eu, porque eu não consigo nem ver as frutas. Então, eu realmente, com certeza não fui eu que peguei as frutas. Esse dono, ele era muito esperto. Ele foi e colocou aquele que não tinha uma perna no ombro daquele cego, e falou, foram vocês dois juntos que fizeram e comeram todas as frutas do jardim. Vocês dois juntos são culpados. Vem o Rabi Shimon Bar Yochá e explica. Assim também, a nossa alma e o nosso corpo, eles discutem. Lá em cima, quando chegam, depois de 120 anos, chegam no julgamento celestial. O corpo chega para Deus e fala, olha, é verdade que eu vim para esse mundo, eu fiz pecados. Mas o que é o corpo? O corpo, se não tem uma alma, o corpo é como se fosse uma pedra. Ele não consegue, a prova é que depois do falecimento, a pessoa não consegue mais fazer nada. Então, não é minha culpa. O corpo fala, é culpa da alma. E a alma vem e coloca a culpa no corpo. A alma vem e fala, eu sou tão espiritual, tão elevada, eu realmente quero só me conectar com Deus. Mas me colocaram dentro de um corpo, esse corpo ele quer comer, ele quer beber, ele quer dormir, ele tem vontades próprias. E ele me levou para fazer os pecados. Um coloca a culpa no outro. Vêm os hachamim, vêm os sábios e falam, a pessoa é culpada. Ele fez um pecado, ele é culpado. Porém, vem Rabi Shimon Bar Yochai e fala, se duas pessoas, que um não pode fazer um pecado sem a ajuda do outro, fizeram um pecado, os dois são isentos. E por isso, tanto corpo, tanta alma, eles são isentos de qualquer pecado. Vêm no dia de Lagba Omer, no dia que faleceu Rabi Shimon Bar Yochai. E por isso, nesse dia, a sua alma está mais iluminada. Tudo aquilo que ele falou prevalece. E ele fala que está todo mundo isento de todos os pecados. Porque, na verdade, ninguém comete pecado porque ele quer, e sim porque ele é levado até o pecado. Se a gente soubesse como o pecado afasta a gente de Akadosh Baruch Hu, afasta a gente de Deus, nenhum de nós iria cometer nenhum pecado. Porém, já que a gente está na galuta, a gente está na diáspora, Deus está oculto, a gente acaba levando e acaba chegando no pecado. Por isso, esse dia de Lagba Omer, ele é tão especial. Rabi Shimon Bar Yochai, ele fala, nesse dia, eu quero que todo mundo vai ficar feliz, alegre, já que nesse dia que ele faleceu, na verdade, é o dia que ele chegou no nível espiritual mais elevado. Ele chegou lá em cima, perto de Akadosh Baruch Hu, e lá de cima, ele pode exigir nesse dia o que ele quiser. E por isso, esse dia é tão especial, é um dia tão alegre. Rabi Shimon Bar Yochai falou e pediu, todos aqueles que se alegram nesse dia, que fazem uma festa nesse dia, costumamos fazer fogueiras, fazer um jantar especial, uma comida especial. Aquele que se alegra nesse dia, sem dúvida nenhuma, vai ver as brachot, vai ver as bênçãos de Deus, que possamos já revelar que nós não temos culpa. É verdade, às vezes a gente cometeu algum pecado aqui, fizemos algo de errado ali, mas porque nós fomos levados a cometer isso, porém, dentro de nós, cada um de nós, se a gente for buscar lá no fundo da nossa alma, todos nós somos boas pessoas, e exatamente isso que é revelado no dia de Lagba Omer, que possa realmente ser revelado isso, e a gente possa ver nesse dia milagres e maravilhas, possamos ver somente brachot, somente coisas boas, no dia de Lagba Omer. Hag Sameach, Lagba Omer Sameach para todos. Tchau. Tchau.